A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que está olhando assim para mim? Você está brava comigo? Eu conheço a cara que você faz quando está brava comigo. Eu não queria que as coisas terminassem assim, Carolina. Eu sempre cuidei de você. Eu sempre protegi você desde bebê. Ninguém se importava tanto com você quanto eu. Era minha menina. Com os pais que nós tínhamos, eu não tinha outra escolha. Não, 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 não. Não, não. Eu não estou culpando você. Eu não estou culpando você. Eu só... Só quero que você pare de me olhar assim. O que você quer? Quer que eu me mate? Me peça que eu faça, Carolina, mas pare... Pare de me olhar assim. É só você pedir que eu faça, Carolina, mas pare de me olhar assim. Eu não tive culpa do que aconteceu com você, Carolina. Eu não tive culpa do que aconteceu com você. O que aconteceu? Eu tentei cortar os meus pulsos. Eu fui ao apartamento da Alina e me cortei na frente dela. Por quê? Por isso eu vim ver você e eu queria contar pessoalmente. Quando eu cheguei ao apartamento, a Lina estava na cama com alguém. Eles estavam nus. E no começo, eu pensei em matar os dois, mas depois... Depois eu decidi me matar. Você sabe com quem a Lina estava? Com o Nicolás. O Nicolás continua dormindo com a Lina. Eis aqui o meu primo Damián. Quem diria? Eu achava que você ia morrer. Mas não, você está aqui.